Os encontros escondidos entre Gladys e Luigi estão cada vez mais frequentes. Ai, que saudade. Nossa, Luigi, a gente se viu ontem. Só que a mentira tem perna curta. Cheguei mais cedo, onde é que você tava? Eu fui visitar nossa filha. Mãe? É. Nossa graça chegou antes que você. Hoje, Terra e Paixão.